Isso aí, tem um jogo aqui que falam que tem a segunda e a terceira torcida do estádio de Minas Gerais. Por quê? A primeira é do Cruzeiro, a segunda é do Flamengo. Eu vou explicar daqui a pouco a história do futebol e das torcidas de Minas Gerais. Isso é comprovado, rapaz. Pô, espera só um pouquinho que eu vou contar essa história toda. Deixa eu aproveitar pra contar então. Gente, a torcida do Cruzeiro hoje é a torcida do Flamengo em crise de identidade na década de 80. Até a década de 60, quem mandava em Minas era Galo e América. Em 60, a América começou a cair, foi cair em 70. Ficou um período com o Galo dominando 90% aqui, com 10% de flamenguistas. E aí na década de 80, o flamenguista envergonhado com tudo que fez fora dos campos, mudou pro Cruzeiro. Se a torcida do Cruzeiro não existia até a década de 90, de onde que ela surgiu? Você sabe o que é que eu falo? Eu falo que o futebol começou em Minas, depois no Mineirão, depois de 65. O maior de Minas começou a aparecer e tá até hoje. Leopoldo Siqueira, venha, por favor. Pra quem mudou de nome é fácil falar isso. Pra quem não tem identidade com escudo, com tudo. Tá pior, Jaibar, só porque eu não fiz nada. Não, Jaibar no meu chegado. Vamos ver então, Galo contra o Urubu. O que vai dar isso amanhã, hein? Galo! Depois da vitória fora de casa, é claro que o Atlético continua sonhando com mais um título da Copa do Brasil. Mas vai ter que sonhar acordado e de olhos bem abertos. Só que no Brasileirão, pela frente tem o Flamengo, que definitivamente também não tá dormindo na tabela, não. O adversário direto do Galo pelo título do Brasileirão tem um histórico equilibrado de confrontos com o Alvinegro no campeonato. De 1971 até hoje, as equipes se enfrentaram 57 vezes, com 22 vitórias pra cada lado e 13 empates. E nesse caso, pra 13 ser galo, não adianta só sonhar com a vitória. Tem um peso porque confronto direto, nos coloca ainda com chance de título, e esse é o nosso objetivo. Mas quando se trata de um clássico nacional, né, contra o Flamengo, nós vamos fazer de tudo aí pra conseguir mais uma vitória. E a gente tá bem confiante. A gente vai transformar toda essa responsabilidade em coisas boas dentro de campo aí, pra deixar o nosso torcedor feliz. Se todo sonho é possível, com certeza não está nos planos do Galo cair da cama, e muito menos da tabela. A gente ganhando, a gente já vai pra segundo, né, pelo confronto direto com o Flamengo. O Santos vai ter um clássico, o Palmeiras vai ter um clássico contra o Santos. Depois eles jogam aqui contra a gente. Então, assim, muita coisa pode acontecer, e a gente quer levar essa decisão até o último jogo. E esse eu acredito que a torcida canta, a gente também acredita aqui, a gente trabalha com isso. Vamos continuar acreditando, lutando, que muita coisa pode acontecer. Então, estamos pedindo a Deus pras coisas fluírem boas pra gente. Pois bem, Fael Lima, tá valendo a vice-liderança do Brasileirão. Como é que vai ser? Fred, é carrasco do Flamengo, né? Com certeza vai ser um jogo muito difícil, apesar do Galo ter peças melhores que o Flamengo. Dentro de campo a história é outra, porque a fase do Flamengo é muito boa. Pode ter certeza que vai ser um jogo duro, e quem que pode fazer a diferença nesse jogo? A torcida do Galo. Gente, eu também tô bravo com o Marcelo por causa de algumas coisas, mas vamos confiar num cara que tem um currículo que ele tem nos últimos anos, vamos apoiar, vamos esquecer a atuação das últimas partidas, se você não tiver gostado. Empurrar o Galo pra cima, leva papel picado que a polícia autorizou a entrar, papel picado vai ser uma festa na entrada do time. A cópia! A cópia! A cópia! A Céss que inventaram papel picado em Minas Gerais? A cópia! A Céss que inventaram. Então tá, gente, patenteou papel picado o Cruzeiro. A cópia! A Céss do Galo ganhou ontem, viu gente, 2x0 do Esporte, Copa do Brasil Sub-20, gol do Tales e do João. Tales, legal demais, tá jogando bem, João, você melhorou o ataque. Valeu! O Cruzeiro foi 1x1, né? O Cruzeiro foi 1x1 contra o Santos. João Anderson. Já lhe fala. Esse é o clássico fedorento. O que que é isso? Um é carniço e outro come carniço. Urubu e Galo. O que que é isso? Já isso não tá bem não, sexta-feira tá bom. Só bem não? É, ó, duas porcarinhas. Eu preciso. O Galo não vale nada. Mais respeito com o Clube Atlético Mineiro. Mais respeito com o Clube Atlético Mineiro. Aqui ó, o Jamilson tá aqui. Você não tem respeito com o meu coelho, rapaz. Ó, o América que não se respeita, é o América que se destrói. Eu não faço nada contra o América, não. Não entro nessa confusão. Com a franga. O Jamilson tá aqui tentando o seguinte, avisa pro Salsicha que vai dar Mengão 2x1. Gente, o interior também tem muito flamenguista, abraço pra toda a caratinha. Vocês vão ouvir a buzina dos carros aí dos atleticanos passando na rua e vocês vão terminar atrás do Santos pra pagar toda a sujeirada desse campeonato. Galo 4, porque lá no Mineirão, quando vocês vêem 4 no placar, vocês ainda tremem. Gritaram, eu acredito, zoaram que eu acredito e pagaram caro. Galo 4, Leozinho. Flamengo 0. 1x0, o Flamengo guerreiro. Então, o senhor não quer o Tio, não? Eu não quero o Tio, não. Eu quero o Tio. Tio ou o América. Eu quero o Tio. Eu quero o Tio. 2x0, Mengão. 2x0, Mengão. Mengão tá abaixo só do Cruzeiro em Minas Gerais. E eu quero a sua ligação agora, meu amigo, tá valendo. Olha só. Na sanfoninha de ingressos do Alterosa Esporte. É, pro jogo de amanhã, Rafael. Atlético e Flamengo. Olha aqui, ó. Atlético e Flamengo, tá valendo agora a sua ligação pra 3209-9001. É o Portão A. Mineirão, setor roxo, tribuna, Portão A, 3209-9001. Lembrando sempre, Leandro. Vamos entrar cedo, gente. Isso aí, chegar a ser um lugar bacana. Obrigado, Versinha, do nosso marketing. É no meio do campo, Leandro. É um lugar simples. Ligue agora a 3209-9001 e você concorre graças para Atlético e Flamengo. Já tramessa?